Boa tarde, a princípio o planejamento era de fazer uma recuperação nesse pessoal que vinha jogando, jogou todos os jogos, a preocupação muito mais na parte física, então a gente teve um carinho especial em relação ao trabalho do Luiz, a recuperação desses jogadores, um trabalho um pouquinho mais de fundamento, que pouco a gente tinha utilizado, e hoje ainda vou aproveitar um pouquinho mais ainda desse pessoal que não vem jogando, fazer um trabalhinho com o Sub-20, para a gente encerrar esse trabalho da semana, principalmente na parte técnica. Amanhã a gente tem um pensamento de liberar o pessoal para descansar sábado e domingo com a família, porque depois é domingo e sábado, é sexta, então aí não tem mais nenhum descanso. Aí a decisão é pegada. Então, espero que a gente, nessa primeira semana, aproveitou bem, espero que a semana que vem a gente já inicie o trabalho, já visando a primeira partida, aqui dentro de casa, já vendo as opções que a gente tem para iniciar, já visto que a gente não tem o Francis aí. Justamente em relação a isso, como você disse, semana foi para aproveitar, mas você já começa a pensar alguma coisa, pretende mudar, ou vai colocar, pelo que você tem aí das peças do ataque, de Torugo, Canela, ou pretende inovar, fazer alguma coisa nova em relação ao Francis? Já pensa alguma coisa sobre isso, Veiga? Não, eu já tenho uma ideia do que eu quero, aliás, eu já tenho uma ideia fixa daquilo que eu quero, sem inventar nada. Eu acho que, assim, a gente tem que procurar utilizar as opções que são mais confiáveis nesse momento. Acho que todos aí são capazes de poder fazer um grande jogo e ajudar o Botafogo. A minha ideia inicial é de que o Canela entra aí no lugar do Francis, né? E a dúvida mesmo aí é, no decorrer da semana, a gente acaba tirando, né? Essa semana que entra aí agora, a gente vai dar uma preservada nos treinamentos, para dar uma escondida, pelo menos em tentar enganar. Sabe que eu nunca prendo escalação, nem nada disso, mas vamos fazer um mistériozinho aí para eles, também, porque é bom, né? Deixar mexer um pouquinho com a cabeça deles aí. Esse mistério você vai fazer justamente porque são profissionais que estão lá, que trabalharam ou iniciaram a sua carreira aqui, por isso que você vai dar esse segredo. Embora eles tenham amizades aqui, né? As amizades acabam entregando de uma maneira ou de outra, acabam entregando aquilo que a gente está fazendo e isso é até uma coisa normal. Eu acho que, nesse momento, é evidente que vale muito mais a gente ter um pouquinho mais de concentração no nosso trabalho, mas, assim, o que vai resolver é mesmo o jogo, né? O dia do jogo, a concentração de todo mundo aí, para poder ser responsável em buscar um resultado positivo aqui, que é o que mais interessa para a gente. Marcelo, faltando ainda um pouco mais de uma semana para o jogo, né? Você já descarta a utilização do Elton para o próximo jogo, até porque não vem treinando, ou você aguarda ainda para o início da próxima semana para saber se ele vai ter condições? Pode ser, talvez, uma mudança no seu time aí? Você acha que, até pelas semanas que ele está fora, fica difícil o aproveitamento dele para o próximo jogo, até mesmo se ele voltar a treinar no começo da semana? É, uma das preocupações que a gente teve é não fazer com que ele perdesse, principalmente, a parte física, né? Ele não está atuando com bola porque isso impede ele de calçar uma chuteira e ir para a parte física. Mas a gente tem mantido o trabalho físico com ele aí no departamento de fisioterapia e essa era uma preocupação que existia com a gente. A partir da semana que vem, o planejamento que nós temos aí é entre quarta e sexta-feira de a gente, pelo menos, fazer um treino com ele para saber a reação do jogador e saber de que maneira ele vai se portar em relação à contusão. Se ele tiver condições, um mínimo de dor, qualquer situação que possa fazer com que ele esteja à disposição da gente, a gente vai procurar utilizá-lo e da melhor maneira, sem nenhum sacrifício. Eu acho que agora, evidente, se não tivesse outra peça em condições de poder substituí-lo, com certeza a gente agiria de uma forma diferente. Mas a gente tem peças aí que podem corresponder e eu espero que ele possa se recuperar e esteja conosco aí no próximo ano de semana. Marcelo, falando em peças, você tem mais ainda oito dias até fechar o ciclo de contratações. Você já se reuniu com a diretoria? Pretende trazer mais alguém nesse período para fechar de vez o elenco? A gente está conversando sobre isso, eu acho que vamos procurar ser bem ponderado em relação a essa situação, porque são quatro jogos, né? Acho que nenhum jogador, assim, nesse momento vai querer abrir mão, principalmente dos jogadores que estão jogando aí, né? Então a gente tem um pouquinho de calma aí, um pouquinho de paciência, para a gente saber trazer a peça certa para que possa nos ajudar. Eu confio muito no grupo, eu acho que o grupo está muito concentrado, eu estou confiante demais em todos que aqui estão e espero que se vier mais alguém aí que venha para poder suprir uma necessidade e que a gente possa ter a oportunidade de agregar essa situação que nós temos hoje. Tem nenhuma posição que você vê que precisa de mais alguma coisa? A gente vê uma ou outra, assim, principalmente na zaga, né? A gente tem uma preocupação aí com o Carlos, que ainda não se recuperou 100%, ainda tem uma certa dificuldade e, nesse momento, a gente só está com o Mancini, né? Que é um zagueiro e a gente tem... o próprio Milita está pendurado, então existe essa preocupação em relação, principalmente, ao setor da zaga, que eu acho que é onde a gente está bem enxuto. Bom, Marcelo, tudo bom? Eu sou do Jornal da Cidade. Como é que a comissão, o grupo de jogadores também está vendo? Essa promoção que vai ter de novo do Botafogo, né? Casa Chia, de novo, com esse jogo do craque, decisivo. Qual a importância que o pessoal vê nessa questão? Eu acho que é importantíssimo para todos, né? Principalmente para o grupo de jogadores, a gente que dirige o Botafogo, que está à frente do Botafogo. O torcedor fez uma diferença muito grande nessa decisão contra a equipe do Gama. E, nesses dois jogos aqui, não há dúvida que o torcedor também é importante para a gente, porque foi o que eu disse antes do jogo, na entrevista, que acabava pressionando a arbitragem, pressionando o adversário. Isso é uma coisa, empurra o nosso jogador. E isso aconteceu claramente nesse jogo contra a equipe do Gama, né? Na hora que a gente precisou do torcedor, ele estava conosco, na expulsão do Francis, ele incentivou, empurrou. Na expulsão do lateral direito deles, pressionou o juiz, já pensou duas vezes em dar o segundo amarelo. Então, assim, o torcedor, nesse momento, ele vai ser a peça fundamental para essa primeira partida, porque faz uma diferença o adversário quando entra aqui dentro. E ver o torcedor daquele jeito lá, treme a perninha. Então, assim, eu espero que a gente possa ter esse nosso torcedor do lado aí, porque, sem dúvida nenhuma, fez a diferença nessa partida contra o Gama. Não, 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 não. Não, não.